Esta é a rua Mendiçá, no bairro Nossa Senhora das Graças. A via é cascalhada e aparentemente bem conservada, mas os dias de chuva são reveladores dos problemas mais inesperados quando se trata de ruas sem asfalto. Foi aqui que um caminhão da coleta de lixo ficou atolado durante a chuva de ontem. Foi preciso a ajuda de um trator para retirar o veículo, conforme registrou um dos moradores, através de imagens de celular. O caminhão chegou para fazer a coleta de sempre, que faz na semana, e parou para os meninos botarem o lixo, quando foi sair, ficou atolado. Demorou muito? Demorou uma meia hora ou mais para conseguir arrumar alguém, um trator, eu acho, para puxar. Quem mora na região há mais tempo revela que os problemas por aqui não são novos e que as promessas de que serão resolvidos sempre vêm em períodos de eleições. Todo o tempo de política vem aqui, promete a sua promessa. E aí nada mais, some. É um bairro desaparecido, sumido. Segundo os moradores, já houve um início de trabalhos para a pavimentação, mas acabou interrompido. Enquanto isso, transitar por aqui em dias de chuva, só com muito cuidado. Mas tem também um outro problema, a falta de iluminação pública. Eu faço faculdade à noite e venho com o olho assim, para saber se tem alguém atrás de mim. Eu até ajudaria a comprar uma lâmpada, que não é tão cara. Mas aí como é que eu vou botar um pote, como é que eu vou subir lá em cima para botar uma lâmpada? Por enquanto, os moradores aguardam ansiosos e pacientes pelo asfalto e pela iluminação. Por enquanto. Eu já estou com 62 anos, vai que minha paciência vai até os 90, aí eu não vou ver asfalto aqui. Obrigada!